Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio ali Aí que acendo as consequências Mesmo assim vou ir É que vale a pena Vale a pena Vale o risco Que é uma leão pra que já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio ali Aí que acendo as consequências Mesmo assim vou ir É que vale a pena Vale a pena Vale o risco Que é uma leão pra que já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz Que a palavra que faz Ai que mora o perigo Ai que eu caio frio Ai que a ser das consequências Mesmo assim morri É que vale a pena Para a cama, vale o risco Que é uma manhão pra quem já tá Ai que mora o perigo Ai que eu caio frio Ai que a ser das consequências Mesmo assim morri É que vale a pena Para a cama, vale o risco Que é um amanhã pra quem já tá frio Oh É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Que é uma manhã pra quem já tá fodido